A CIDADE NO BRASIL Então, uma dica aí pra vocês que estão de férias, tá trabalhando com esse material novo e com as crianças que estão de férias, pra aproveitar essa possibilidade, essa oportunidade da gente estar um pouquinho mais perto das crianças e deixar a criatividade das nossas crianças fluírem também, tá certo? Então, eu vou estar passando aqui uma dica básica hoje pra vocês, bem básica mesmo, simples, pra gente estar podendo refazer aquela capa de caderno e deixar a capa de caderno assim, mais simples possível, pra gente poder estar depois, numa outra oportunidade, fazendo uma decoração legal, tá certo? Então, vamos lá. A gente precisa de um caderno, tá? A gente vai precisar de folhas decoradas, que pode ser qualquer folha decorada que você tenha na sua casa, ou se você quiser comprar uma folha especial, uma folha bem bonita. Nós temos os materiais de scrapbook, que são materiais que a gente usa pra decoração de álbum, de fotografia, que são lindíssimos, são papéis importados, eles são papéis especiais pra receber a fotografia. Se vocês quiserem estar aproveitando o colorido desses materiais, também é legal colocar, tá certo? Eu escolhi um material assim, num fundo bem claro, que não vai predominar ainda a cor, pra gente poder estar depois, numa próxima oportunidade, colocando uma decoração bem bonita nele, tá certo? E aí, a gente vai precisar de tesoura, de estilete, de pinça e de régua. Pra colagem, pode ser feito com cola escolar também. Só que eu prefiro usar a fita dupla face, por quê? Principalmente quando a gente vai mexer com as crianças, elas querem um resultado imediato, né? E a cola demora um pouquinho pra secar. Então, pra evitar essa frustração de ter que ficar esperando o caderno secar pra ver como é que ficou, eu prefiro usar a dupla face. Vocês vão ver que é super fácil. Então, vamos lá na montagem, tá certo? Então, aí, a gente pega a dupla face e vai margear o caderno todo. E aí, a gente pega com o auxílio de uma pinça, vai tirar aquela película da dupla face, que é mais fácil. Agora, a gente pega o papel no A4, vem aqui, aonde você pôs a dupla face, estica ele. Tá certo? E aí, não há necessidade de fazer o acabamento. Por quê? Como você colou bem certinho, não há necessidade. Então, você vem com o estilete, devagar. Essa parte a gente não pode deixar pras crianças, tá certo? Tem que ser a mamãe. E assim, a sua primeira capa está pronta. Agora, vamos fazer o fundo. E assim, nós montamos a nossa capinha de caderno. Então, gente, essa foi uma dica nossa. Espero que vocês tenham gostado, tá? E numa próxima oportunidade, então, a gente volta com outra dica de decoração de capa de caderno. Tá bom? Beijão pra todo mundo. Tchau!